Olá, meninas! Olá, meus amores! Já veio o cachorro, eu não posso falar que ele me avança. Vamos lá no barra-chope? Vamos, vamos comigo? Eu vou lá, que eu vou no médico, mas eu vou ver se eu gravo mais coisinhas pra vocês. Vamos lá! Vamos ver. Tô aqui, ó, no centro médico, fazer exame. Tô aqui já no centro médico. Tudo bem pra você? Então, chegamos aqui agora no restaurante do Oliva, já saí do lado médico. Agora aqui, nós vamos comer uma comidinha maravilhosa. Basta um pouquinho pra mim. Não vai dizer o que tem, não. Isso aqui eu não sei, isso aqui acho que é uma pinça, né? Não sei, ah, não sei. Eu peguei aqui, olha, um resô. Mineirá, tá bom? Delícia, gente. Peguei também aqui uma lentilha, arroz de lentilha. Muito bom. Obrigada. A comida aqui é muito gostosa. Esse bobó de camarão, eu peguei aqui um pouquinho, aqui de baixo. Gente, tá tudo de bom. Nossa, mãe. O perigo é o outro do feijão. Eu gosto muito. O meu sabor é o perigo de 69, né? 65. 65 reais, isso é por conta contábil. O marate está incluso. É o outro tipo de refrigerante que eles ofereceram. É muito gostosa a comida, gente. E o quilo tá 82 reais, né? O quilo tá 82? Uhum. Olha isso, eu amo isso, sabe por quê? Tem oréga. A gente tem que almoçar aqui, né, filha? É muito bom, né? Uhum. Fazer alguns anos que a gente não tinha, na verdade. Gente, o bobô de camarão e o arroz, os outros. Tá mais delícia. E diante da pandemia, eu não vim aqui. Eu vim aqui antes da pandemia. Hoje, como viemos fazer os exames aqui no Cachofre, que eu vim aqui pra entrar aqui. E aí, eu vou pegar o pessoal lá. É. E pegar o mesmo que é assim. Vamos agar, cada vez mais. A puxa vai ficar mais feira, não. Boa. Peguei um pedacinho de rúcula agora. E aí, ó, peguei mais um bobó. E ele está uma delícia. E o escondidinho de sereia. O que é que estava mais gostoso até agora? Até agora, o bobó. Vamos ver o escondidinho de sereia. O escondidinho de sereia. Agora, o bobó, gente, está arrebentando. O que é que é gostinho do homem de azeite de bebê? Nem. 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 Tá bem? O que é? O que é? O que é? O que é o sereia? O que é? Não. O que é o sereia, né? O que é o sereia? Você falou que tem colher lá na sereia. É, eu falo muitas coisas. O que é que você vai fazer no resto do dia? Eu, hoje? Hum. Hoje, uma criança. Eu me sujei, porque também eu estou comendo o bobó de camarão fritar. Hoje, eu não vou fazer muita coisa, não. O chão está pronto. Vou fazer muita coisa, não. Vindo carnaval, você vai sair de quê? De hino? Você vai sair pelada? Eu vou sair nu de mão no bolso, catando o dinheiro. Mas onde é que você vai achar dinheiro pra catar? No fundo do bolso. Mas o bobo está curado. Na verdade, no carnaval, eu vou fazer uma comidinha muito boa. Eu vou ficar curtido de casa. Eu não sei que a minha filha queira sair. Aí, eu não vou no bloco, não. Eu vou no bloco dos doguinhos. O bloco dos doguinhos vai ser lá no dia cá. Eu não sei que o meu cachorrinho mais levadinho vai querer. Eu acho que ele vai sair de samba, agora o outro tem mesmo. Então é isso, gente. Agora eu vou dar uma olhadinha ali nas lojas e eu vou pra casa. Vamos ver se tem alguma coisa adagando ali nas lojas. Não, com certeza, né? Não é muito louco. Gente, que maravilha isso aqui. Então foi isso, meu almoço de hoje. Aqui em Oliva. Uma comida muito deliciosa. Vendo lá fora, essa paisagem linda. Lá na minha casa, a gente vê aquele morro lá. Não sei, eu acho que eu tô falando muito baixo. Lá na minha casa, a gente vê aquele morro. Então é isso, meninas. Eu vou sair aqui do restaurante agora. Depois eu volto. Aqui é a praça de alimentação. Ainda veio da terra culinária ali. O que é que tem de bom aqui? Gente, esse restaurante aqui é muito bom. Temos aqui umas saladas, olha. Tem uma salada ali que eu amo. De grãos. Comidinha deles de hoje. Ali foi onde eu comi no Oliva. Comida maravilhosa. Tá lotado. Então, meninas. Olha que nós estamos no quarto do Barra Sof. Olha só. Tem trampolim. Olha. Olha só. O que vocês conseguem aqui? Você cai lá dentro dessas... Dessa aí... Espuma. Gente, o que vocês acham? Vocês acham que eu devo entrar e pular um dado? Brincar? Fala pra mim. Responde aí. Ela vai fazer um vídeo só pulando. Só pulando. Vocês... Se vocês acharem que eu devo, veja aí, tá bom? Olha só que maravilha. Olha só esse vestido. Olha. Nós estamos na Zara, tá? Olha que lindo esse vestido. Bem fresquinho. Tem manga. Mas você tem que ficar fazendo um alzinho bem fresquinho. Tá quanto ele? Esse aqui... Como você tem o preço? R$379. Ah, tá baratinho, né? Muito. O que vocês acham pra que sair no carnaval? Linda, não é? Eu usaria ela na vida, não. E no carnaval. Ela tá, olha... R$439,00. Minha fantasia. Olha só, meninas. Que lindo pra vocês usar em cima de uma blusinha branca, uma blusinha preta. Olha. Olha só. Maravilhoso. Ele tá custando R$379,00. Tá baratinho, baratinho. Tá tudo baratinho aqui. A Zara... A Zara é uma loja super cara aqui no Brasil, né? Super cara? Bom, eu acho que uma blusinha de R$500,00 é caro. Mas na verdade, fora do Brasil, ela é considerada uma loja muito barata. E a grande verdade é que a maioria das peças que vocês encontram aqui, vocês conseguem encontrar peças idênticas na Shein e na Shopee, por sei lá, um terço do preço. Meu nome da loja? A Árvore Mágica. Estamos aqui na Árvore Mágica. Gente, olha que coisa linda pra sua princesinha. Olha. Olha isso, olha os bichidinhos que tem aqui. Olha, gente. Se você tem a meninazinha aqui no Barra Shop, a Árvore Mágica. Olha. É sensacional. Cada coisa mais linda. Olha esse. Super liquidação, olha. Vou comprar esse aqui pra mim, ó. Olha esse aqui de aniversário, ó. Da sua princesa. Olha que lindo, gente. Tô apaixonada. Tô apaixonada. Tem coisas lindíssimas aqui. Aqui é pra sua bebezinha. Temos uma vendedora ali. Aqui são biquínis pras crianças. Sacios pra cabelo. Eu não tenho bebê, mas se eu tivesse... Olha esse, que lindo. Apaixonante. É, tem cada coisa mais linda. Olha esse, a sua bebezinha bem novinha. Olha só. Olha esse, gente. Olha isso. Tem cada coisa mais linda. Eu adoro essas coisas assim, coloridas, sabia? Linda, né? Nem tá filmando direito. Pronto, aqui, ó. É um vestidinho bem coloridinho, maravilhoso. Amei. Também. E esse aqui? A gente precisa arrumar uma sobrinha pra dar roupa agora. É, tem coisas lindas, lindas. Mas esse aqui, olha que paixão. Que paixão esse aqui. Muito lindo. Tem orelhinha. Menina, tchau. Tchau. Tem sereinha também. Obrigada. Tchau, tchau. Aqui é a lojinha do melhor time do planeta. Essa aqui, ó, é a lojinha do melhor time do planeta. Nemo! Não sei, olha que bonita. Essa aqui é a peseira. Peseira? É, ela é a peseira deles. Ah, esse é um conjunto. A do casal e a Queen é 799, a King é 999. Qual é o tamanho? A gente hoje tá só vendo. É. Não, ela não tá só vendo. A minha seria a King. A King é 999. R$ 39,90. Lindo, né? Olha só. Tem o prato. Olha só. Esse prato tá R$ 49,90. A Páscoa é muito lindo. Um prato de sobremesa, olha que lindo. Esse aqui não tem preço. Tem. R$ 39,90. Lindo, lindo, lindo. E aqui tem as coisinhas pra você fazer, ó. É, cenoura, tem o mexedor. E aqui as coisinhas pra ovo de Páscoa, olha. Você fazer o ovinho pra tua família. A Edna vai dar receita de ovo de Páscoa? A cara dela desperdida. Eu não tenho certeza, não. Já fez um ovo de Páscoa na vida? Não, você que fez. Eu não fiz, não. Você comprou todo o mexedor pra ele. Aqui é a mesinha inspiração pra Páscoa, com os pratinhos que a Dona Edna mostrou. E tem aqui também um... Porta guardanapo, olha. Porta guardanapo, olha. Muito lindo. Tem uma coisinha de ovinho aqui, ó. A mesa toda é R$ 259. Não, mãe, eu acho que essa é a mesa. O preço da mesa. É, desculpa, gente. Aqui vamos entrar na Americanas, torcendo pra ela não fechar, porque muitas pessoas trabalham aqui e precisam de emprego. Tem um monte de gente me olhando aqui porque nunca viram alguém com a câmera na vida. Primeira vez, a primeira pessoa que faz isso, né, Edna? Pois é. Tá todo mundo doido. Ó, já tem aqui um chocolatinho. Nem sei se já tá perto da Páscoa. Não, né? Não, mas acho que pode. Esse aqui deve estar com o preço errado, né? Porque é R$ 59,00. R$ 5,90, né? R$ 5,90. Deve estar errado o preço. Ou então deve ser assim. É, deve ser. Na real, a Americanas parece que vai comprar todo o toque de chocolate à vista pra conseguir um lucro fenomenal. E vamos torcer pra ela não fechar. Gente, eu amo isso aqui, ó. Amo esse chocolate. O BIS tá R$ 7,49. Eu acho raro. Nossa, tá muito caro. Eu tô querendo ser uma americana nas puxas da gente. Moça, aqui tem torresmo? Moça, eu preciso de torresmo. O rapaz ali vem perguntar pra gente da loja americana se é que tinha torresmo. Torremo na loja americana. Só que ele tava gravando a gente. Então eu acho que a gente vai aparecer no YouTube aí. Isso aqui. R$ 3,16. Mas você vê que... Olha só o tamanho da barra de chocolate com minha mão. Olha como ele era maior antigamente. Ele tem 80 gramas, ó. 80 gramas, leve 3 por R$ 16,00. Esse aqui é leve 3 por R$ 13,00. 80 gramas. Ele tem 87 gramas, ó. Ou seja, tá melhor. Eu amo esse aqui. Esse aqui é meu chocolate favorito. Vou levar esses dois. São três por. São três. Pode levar um de ovo maltine. Também é gostoso. E vai esses três. Tem 100% cacau. Tem ao leite. Olha, amendoim, ó. Quem gosta de amendoim também pode levar. Levar três. Três. Leve três por R$ 13,99 cada um, né? Não. Então eu vou levar. Não. Vamos esperar, né? Que seja por R$ 13,99 os três. A gente conta. Ah, não. Na promoção cada um sai por R$ 4,66. É. Ó, essa aqui é R$ 13,99,90 gramas. Ou seja, você vai entrando na loja. O negócio vai melhorando. Mas isso aqui é tipo aquele floco. Eu não gosto. Dizem que é bom essa marca, ó. Tem cookies and cream. Mas é bom. Tem amendoim. Mas a gente já pegou os ali. Ué. A gente pode deixar aqueles e levar esses que são mais baratos, ó. Mas você gosta daqueles. Não. Eu prefiro. Eu gosto de mais barato. Leva esses aqui, ó. Preto e branco. Chocolate e leite. Amendoim. E cookies. Sai do barra short, gente. Tchau, tchau. Um beijo, ficar com Deus, bem. Tem que estar casando aí, gente. Não esquece do like, se inscreve. Vem comigo, tudo bem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.